Olá, boa noite para você. Já estamos no ar com o Governo Agora. A gente volta a falar da forte chuva que atinge São Paulo desde a tarde deste domingo, causando vários estragos. O Instituto Nacional de Meteorologia registra que as precipitações em alguns pontos do Estado já superaram o volume previsto para todo o mês de fevereiro. A repórter Mariana Jugman está na sede do Emet, Brasília, e traz mais informações para a gente ao vivo. Oi, Mariana. A chuva continua em São Paulo e a previsão é de se estender para outros estados. Boa noite. Oi, Roberto. Boa noite. Pois é, a chuva continua fraca em São Paulo. A tendência é que ela se reduza cada vez mais justamente porque ela está se deslocando para o Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. O que a gente pode ver aqui é que essa área em vermelho no mapa indica regiões onde há nuvens com grande intensidade que podem provocar chuvas de grande intensidade e ainda há alerta para São Paulo, mas em razão principalmente do acumulado de chuvas. Mas deve chover pouco em São Paulo a partir de agora, mas a intensidade vai para o Rio de Janeiro, onde já está chovendo. E aí no sul de Minas Gerais, embora haja também muitas dessas nuvens, a chuva ainda não começou. Mas a tendência de hoje para amanhã é que Rio de Janeiro, sul e leste de Minas Gerais e sul do Espírito Santo tenham chuvas mais intensas. Roberta, é com você. Tá certo. Obrigado, Mariana. Falando ao vivo da sede do InMet em Brasília. E vale lembrar que, diante dos transtornos causados pela forte chuva, a Defesa Civil recomendou que os paulistanos fiquem em casa. O assunto agora é coronavírus. O Brasil permanece sem registro da doença. O Ministério da Saúde atualizou hoje à tarde as informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde sobre a situação dos casos suspeitos no Brasil. O número caiu de 11 para 7 casos suspeitos investigados. Um em Minas Gerais, um no Rio de Janeiro, três em São Paulo, um no Paraná e outro no Rio Grande do Sul. Como parte das comemorações dos 15 anos da Força Nacional de Segurança Pública, foi entregue hoje no Ministério da Justiça e Segurança Pública a medalha do mérito soldado Luiz Pedro de Souza Gomes. Com a presença do ministro Sérgio Moro, foram condecorados militares que, no exercício da atividade, praticaram o ato de coragem ou de alto valor. Também receberam a medalha profissionais que contribuíram com o trabalho da Força Nacional de Segurança Pública. Esta edição termina aqui. Mais informações nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você.